Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele e meus amigos. E aí manos, hoje Alanios das Luta Online aqui com vocês. Exatamente rapaz, Alanios das Rankeds aqui comigo, porque nós temos que falar novamente de Street Fighter com vocês nesse canal delicioso, sim. Muitas informações foram reveladas aí durante a Talk Game Show 2022, esse jogo maravilhoso e nós temos que conversar sobre muitas coisas ainda, que vão sair em vídeos pra vocês aí nos próximos dias, mas o assunto de hoje, cara, é relacionado principalmente ao Fighting Ground, que é um dos principais menus aí do jogo, tá? Mais precisamente da parte ali do modo online, modo versus, lutas casuais e tudo mais, pois eles fizeram uma mudança crucial, que vai ser muito legal aí, pelo menos pra mim e eu acredito que pra muita gente também, tá? Com relação às Rankeds, nesse caso, então se você tá curioso, rapaz, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da BGS 2022, que acontece no mês de outubro aí, entre os dias 6 e 12 de outubro e nós no Melu estaremos lá todos os dias, poder dar um abraço em você e nesta semana começaremos aí o sorteio de ingressos da Brasil Game Show pra vocês também, não percam que vai ser muito, muito da hora. Então, vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela, pra gente poder começar a discorrer um pouquinho aqui com relação a isso. Estamos aqui, pessoal, no site oficial do Street Fighter 6, tá? Bem na parte do modo Fighting Ground, que é um dos menus principais do jogo, porque a gente também tem o Battle Hub e o World Tour, que inclusive nós iremos fazer vídeos, pois tem algumas coisas bem interessantes que eles passaram pra gente até depois dos eventos da Talk Game Show. Começando aqui, eles comentam, seguindo a tradição de ser uma referência para o gênero, Street Fighter 6 representa o expoente máximo dos jogos de luta neste modo, com um sistema de combate muito evoluído, experimente pessoalmente a inovação impressionante. Todos os modos disponíveis em Street Fighter 5 podem ser encontrados no Fighting Ground. E aqui, vocês podem ver que já tem muitas coisas que a gente até chegou a ver, sistema de batalha principalmente. Mas, uma informação que eles atualizaram, né, Lanios, no site dele, como vocês podem ver aqui, até com essa lâmpadazinha que indica novas informações, tem essa parte de detalhes de batalha. Aqui a gente tem o famoso modo contra, né, no modo versus é possível jogar solo ou contra um amigo. Nesta atualização, vamos falar um pouco sobre as opções disponíveis nesse modo. E aqui, na verdade, é só um pequeno trecho, né, deles passando isso aqui pra gente, ó. Jogue contra um jogador humano ou contra a CPU. É um modo para jogadores que querem reviver o charme imortal dos arcades e enfrentar outras pessoas cara a cara. É o famoso modo arcade ali mesmo, versus, bonitinho, e depois contra a CPU também, se vocês quiserem. Na verdade, não chega a ser o arcade tradicional, né, Lanios? Esse aqui é pra você escolher lutar contra um amigo ou se você quiser fazer uma luta contra a CPU. É basicamente isso. Eu acho que a questão que ele tá falando de emular o arcade, né, é naquela situação de você poder jogar com alguém do seu lado ali no um contra um, né? Que antes no Fliperano você tava jogando, o cara chegava lá, colocava a ficha, e aí era você e o cara ali um contra um, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido também, né? É verdade, faz sentido, realmente, faz sentido. E aí, mano, vamos aqui para algumas outras informações, pessoal, que nós temos que ver, que é o seguinte. Agora vai entrar no grosso da parada. Batalha online. Como de praxe, né, cara? Como esperado, na verdade, porque o Street Fighter V trouxe isso pra gente, embora ele só tinha nos PCs e no PlayStation, agora vai ter Xbox também incluso no pacote, que é muito da hora, muito bom. Teremos suporte a crossplay entre plataformas, ó. Encontre seu rival a qualquer hora, em qualquer lugar, cruzando fronteiras e transcendendo hardware. Street Fighter VI tem suporte a partidas entre diferentes plataformas, permitindo que um número sem precedentes de jogadores lute entre si. E aqui é legal que eles fizeram até um gráficozinho, podemos dizer, né? Onde nós temos aqui no centro o seu Capcom ID, que você vai criar e você pode utilizá-lo pra poder encontrar partidas nas diferentes plataformas, como PlayStation, Xbox e Steam. Isso aqui já funcionava dessa maneira no Street Fighter V, que a gente lembra, né? A gente tinha um ID dentro do jogo que a gente utilizava pra poder achar partidas ali, se você estivesse no PlayStation, contra pessoas do PC e vice-versa. Bastante interessante. E isso daqui, mano, é uma coisa que eu queria comentar, antes da gente partir pras informações aqui embaixo, que agora é a cereja do bolo, né? Essas imagens aqui, cara. Here comes a new challenger, Ranked Match. E here comes a new challenger, Casual Match. Eu acredito que isso daqui seja realmente a tela dessas chamadas pra essas partidas. Igual, por exemplo, a gente tá lá no modo treino, e aí entra uma alerta, né? De que você encontrou uma partida e tudo mais, e deve ser bem por isso aqui, né, cara? Essas artes. Ficou muito legal, inclusive. Pois é, eu não acho que deve ser muito diferente disso, não. E eu achei bem legal também. Eu acho que a única coisa que não vai aparecer aí é o look e o Ocean Lee. Mas o texto, eu acredito que vai ser algo parecido com isso, né? Então até aí, tudo igual, né? A questão de você poder aceitar uma partida Casual ou Ranqueada. Mas a chamadinha eu achei legal. Pois é, muito bacana, cara. E aí, nós vamos aqui, pessoal, para a cereja do bolo dessa paradinha. Porque é o seguinte, cara. Nós temos aqui, ó. Até subi um pouquinho mais aqui pra vocês conseguirem ver o textinho também, que tá sendo dito. Que é o seguinte. Temos aqui as partidas casuais, um ambiente de jogo com menos pressão, no qual seus pontos de liga não são afetados. Encare jogadores de todo mundo. Beleza. Até aqui, nenhum tipo de segredo. Funciona da mesma forma como era lá no 5, no 4 e tudo mais. As partidas casuais. Mas o ponto vem aqui agora nas ranqueadas, Alanis. Lute para disputar pontos de liga, os PLs, com outros jogadores para elevar o seu ranking em um modo no qual toda vitória e toda derrota contam. Em Street Fighter 6, os pontos de liga agora são conquistados por personagem individual. Ou seja, você tem ali a sua continha bonitinha. Você tá jogando nas ranqueadas. Você escolheu ali Ken pra poder jogar, como vai ser o meu caso inicialmente, claro. Tô lá jogando com Ken, tô subindo de nível. Sei lá, vamos colocar. Eu tô lá no nível prata, no nível ouro e tudo mais. Pô, cansei de jogar com Ken, embora eu ache meio difícil. Mas cansei de jogar com Ken, quero ir pra um outro personagem, quero treinar, por exemplo, um Jaime, quero treinar um Ashun Lee, quero treinar um Honda. Não precisa se preocupar de tipo, poxa, mas eu vou começar a treinar com um personagem agora que eu não sei muito. Embora se a gente saiba os fundamentos do jogo, isso já é uma vantagem pra gente. Só que a gente tem que pegar também o jeito do personagem e tudo. E isso, obviamente, vai ocasionar em algumas derrotas e tudo, que é natural isso acontecer. Até a gente pegar o jeito de um novo personagem, né? O que ele é capaz de fazer, questão dos frames, combos e tudo mais. Pra algumas pessoas é um problema, porque se você tá num rank alto com um personagem, você pega um personagem novo, né, Alanis, pra você poder treinar. É natural que você perca e é natural que você vá cair de rank. E no Street Fighter 6, isso não vai acontecer, pelo que eles estão mostrando aqui. Por quê? Se você subir bastante de nível com um personagem e quiser trocar pra outro, este outro personagem, você vai tá lá na liga iniciante. Você não vai tá lá no seu prata, no seu ouro, com o seu Ken, com o seu Ryu, seja lá quem for, entendeu? Então você pode ir com segurança treinar outro personagem que você não vai perder seu progresso. Isso, eu, Caio, aqui, na minha humilde opinião, achei legal pra caramba. Porque, assim, a gente realmente, no início, né, Alanis, quando a gente pega um game de luta pra poder jogar, a gente foca, querendo ou não, num personagem, principalmente um que a gente gosta bastante, como eu já disse aqui, o Ken. Mas é lógico que eu vou querer treinar outro, jogar com outros ali. Tô muito interessado em vários que já foram mostrados, inclusive, né, embora eu vá jogar com o Ken inicialmente. Mas eu vou querer jogar com eles depois e eu gosto de jogar ranqueadas. Então isso, pra mim, vai ser muito bom, porque eu não vou atrapalhar o meu progresso com o Ken, já que as atribuições de pontos estão atreladas a personagens individuais e não há conta como um todo. O que você acha, brother? Eu acho que essa ideia, ela é muito boa. Não é uma ideia que é 100% nova. Sim. Porque Tekken 7... Eu vou falar do 7 porque é o mais recente que eu lembro. Os anteriores eu não tenho certeza. Mas o Tekken 7, ele tinha o progresso individual... Ele tinha, não, ele tem, né? O progresso individual por personagem, tanto offline quanto online. Então, você começa lá, você tá Tekken Master com o Jin Kazama, você vai jogar online com ele, meu, você tá no primeiro ranking do negócio. Então, o seu ranking offline não conta. E aí, se você chega no Tekken Master com o Jin Kazama online e vai jogar com o Kazuya, você também reseta. É ceradinho, você faz tudo de novo, tem que evoluir tudo de novo. Então, é uma ideia que, pra mim, é muito legal. No Tekken, eu vejo que funciona. Eu acredito que o grande ponto disso seja o matchmaking, né? Que é pra você não se prejudicar. Eu não lembro como é que é o matchmaking do Tekken na ranqueada online, porque o online do Tekken é meio ruim. Não gostei. Eles não usam rollback e tal. Então, teve vários problemas ali. E aí, você vai começar a jogar online e simplesmente não anda. Mas, eu não tenho nenhuma preocupação como vai ser o online do Street Fighter 6, porque a Capcom demonstrou uma execução muito boa nos jogos que vieram depois do Street Fighter 5. Então, o Marvel vs. Capcom Infinity teve um online sensacional. Esse Collection teve recentemente aí. O online dele também é incrível. Capcom faz em Collection, tem rollback netcode, cara. É o rollback da Capcom, né? Que é o Kagemuxa, né? Que é sensacional. Vai ser sensacional. A questão que fica é o matchmaking, que isso daí vai dar uma certa segurança também. Eu jogo com o Hill, que é o personagem que faz meia lua. E aí, eu vou jogar com o Gaio, que é o personagem que tem que segurar pra trás, pra frente e soco, que segura pra baixo. E eu não sei jogar com o personagem assim. Você vai aprender desde o começo ali, nos rankings baixos, com outros jogadores que são inexperientes com aquele personagem também. Então, eu acho essa ideia muito legal. E o matchmaking funcionando em cima disso vai ser, nossa, sensacional. Exatamente. Eu sei que isso pode acabar favorecendo também, eu vi umas pessoas na comunidade expressando essa preocupação. daquelas pessoas que gostam de pegar uns personagens lá no início, galera que joga pra caramba, tá? Porque tem um nível mais elevado. E começar lá do início e dando uma saraivada na galera que não joga tanto. Obviamente, pra acabar favorecendo esse tipo de pessoa, que é só eles pegarem um personagem diferente do que eles jogam pra poder começar a fazer esse tipo de coisa. Não precisa ficar criando um monte de conta. Mas eu vejo mais coisas positivas nisso daí pra mim, tá? Caião aqui. Pessoal, é só minha humilde opinião mesmo. Não quer dizer que seja opinião absoluta de forma alguma. porque eu tenho essa vontade quando eu tô jogando um jogo de luta assim e eu gosto pra caramba de pegar um outro personagem e treinar com ele de forma que não afete o meu ranking, sabe? Então, pra mim, isso vai ser muito positivo. Também tem outro ponto, né, Caio? Um cara que joga Street Fighter a vida inteira e um cara que tá começando a jogar Street Fighter agora, por mais que os dois peguem personagens que não conheçam ali, um deles tem experiência com fundamentos do Street Fighter. Street Fighter, ele é um jogo muito sólido. Ele tem todos os fundamentos ali que depois acabaram proliferando pros outros jogos de luta, mas tá tudo ali, né? A questão de footsie, time, essas paradas loucas aí que a gente ouve, né? Por aí, tá tudo lá. Então, o cara que domina isso, que sabe que não é pra você ficar pulando o tempo inteiro, ele vai dar um pau em um cara que fica pulando o tempo inteiro. E queira ou não, você vai jogar um jogo de luta, você vai perder. E não tem uma forma diferente de melhorar. Você tem que perder, você tem que apanhar, senão você não vai melhorar. Então, tem que também, né, aprender a lidar com isso. Pois é, meus amigos. Então, assim, cara, isso é tudo que a gente queria passar pra vocês com relação ao modo online, principalmente as informações a mais que a Capcom trouxe pra gente durante a Talk Game Show aí, porque é algo, sim, crucial, na minha humilde opinião, com relação às partidas ranqueadas que eles estão fazendo aí, atrelando o seu ranking a personagens. E agora eu quero saber, nós queremos saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que é que vocês acharam do modo online como tá sendo construído aqui, tudo que a gente passou e principalmente dessa mudança aqui nas partidas ranqueadas, cara. Vocês gostaram disso aqui? É um adendo favorável pra vocês? A gente vai adorar aí ver os comentários de todos, pessoal, as opiniões de vocês aí. Sempre com muito respeito, galera, não vamos discutir no chat, porque de vez em quando a gente vê umas discussãozinhas ali e tal, não vale a pena. E novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui, um beijão aí, pra cada um de vocês, até mais. Vamos! E aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho